Hoje é um dia muito especial do Criança dos Anjos. A última vez que eu estive nessa escola, foi uma reivindicação das crianças, com a mercura da quadra esportiva. Nós fomos atras de parceria com a Iniciativa Privada e hoje podemos entregar essa quadra à comunidade. Estamos todos muito felizes. Em nome dos alunos, eu agradeço a todos que transformaram esse sonho em realidade.